Louvado seja Deus meus amados e queridos irmãos, você que não conhece o nosso trabalho de missões, acesse a plataforma digital YouTube, Pastor João Canela de Fogo, você vai ver hoje o trabalho na íntegra do evangelismo aqui na vila, no bairro Portelinha, tá certo? Que eu tenho dito, digo e repito, não basta ser pentecostal irmão, tem que ser? É, irmão! Ô, glória! Louvado seja Deus meus amados e queridos irmãos, saudação de paz, Pastor João Canela de Fogo, Pentecostal até o cutano pingando azeite, cuspindo fogo e arrotando brasa na cara do diabo. Queridos, eu quero convidar você e toda a sua família para estar conosco hoje a partir das 19h na Catedral Internacional Carruagem de Fogo, o lugar do teu milagre. Vem pra Carruagem! Vem! E com sabedoria pra usar, o crédito pode tudo que convém se vigiar, pode me chamar que eu tô lá. No funcionário desafio, o sagrado vai me encontrar, e com sabedoria pra usar. Joga a mãozinha pra cima e vem! Mas se for pra falar do nosso irmão, me dá um chame, não, me dá um chame, não. Mas se for pra falar do Salvador, me chama que eu vou, me chama que eu vou. Mas se for pra falar do nosso irmão, me dá um chame, não, me dá um chame, não. Mas se for pra falar do Salvador, me chama que eu vou, me chama que eu vou. Pode me chamar que eu tô lá Profissional de desafio no sagrado vai me encontrar E com sabedoria pra usar O crente pode tudo que convence vigiar Pode me chamar que eu tô lá Não fez seu notícia, filho no sagrado vai me encontrar E com sabedoria pra usar O crente pode tudo que convence vigiar Mas se for pra falar do nosso irmão E não me chame não, e não me chame não Mas se for pra falar do salvador E me chama que eu vou, e me chama que eu vou Mas se for pra falar do nosso irmão E não me chame não, e não me chame não Mas se for pra falar do Salvador Joga a mãozinha pra cima e canta bem Mas se for pra falar do nosso irmão E não me chame não, e não me chame não Mas se for pra falar do Salvador E me chama que eu vou, e me chama que eu vou Mas se for pra falar do nosso irmão E não me chame não, e não me chame não Mas se for pra falar do Salvador Joga a mãozinha pra cima e vem Mas se for pra falar do nosso irmão E não me chame não, e não me chame não Mas se for pra falar do Salvador E me chama que eu vou, e me chama que eu vou Mas se for pra falar do nosso irmão E não me chame não, e não me chame não Mas se for pra falar do Salvador E me chama que eu vou, e me chama que eu vou E não me chame não, e não me chame não